Música Bem vindos ao Margem do Pedro Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre quadrinhos nacionais Vou dar um tempo naquela série de vídeos que eu estou fazendo sobre aliens Até porque não teve visualização nenhuma Ninguém gosta de aliens, pelo menos ninguém que assiste o canal Mas enfim, tem mais um vídeo, próximo daqui a 15 dias eu vou subir esse Mas eu dei essa pausa para aproveitar, dia 20 foi o dia da consciência negra E aí eu trouxe dois livros que eu estou há muito tempo querendo ler E que eu queria esperar oportunidade, eu não sei porque eu preciso esperar uma oportunidade para ler Se a coisa é muito boa E eu estou falando de Cumbi e Angola Janga do Marcelo de Salete O Angola Janga na verdade eu já tenho faz um tempo e eu queria ler junto com o Cumbi E fez todo sentido ler as duas obras juntas Porque elas foram concebidas de forma Elas foram concebidas juntas Elas fazem parte de uma mesma De uma mesma Etapa de produção Bem O Marcelo de Salete, acho que todo mundo já conhece É um quadrinista, professor Ele é formado em artes, em belas artes, mas tem mestrado em história da arte pela USP Então toda a sua trajetória como quadrinista Ela é muito calcada também na pesquisa bibliográfica Cumbi e Angola Janga É um trabalho feito desde 2004 De pesquisa que o Marcelo de Salete queria fazer Queria fazer uma quadrinização de Palmares Da queda de Palmares Ou na verdade da trajetória de resistência e luta Dessa população contra a sociedade escravocrata Só que ele sempre sentiu aquela necessidade De não simplesmente fazer mais uma obra Porque já tinha outras feitas Sobre o zumbi especificamente Ou não só sobre ele Seja no cinema, seja nos quadrinhos Ele queria fazer uma obra mais densa Mais completa E para isso ele acabou mergulhando nos livros E tendo uma bibliografia enorme Um dos elementos que chama muito a atenção Tanto em Cumbi quanto em Angola Janga É que ambos eles têm uma bibliografia extensa Sobre escravidão Inclusive uma das pessoas Que está aqui, o Robert Slanes Que fez Uma Lungo Gnoma Vem A África Coberta e Descoberta do Brasil E Nasce em Zaluma Flor Essa é um professor Que foi, foi uma professor Quando eu fiz a faculdade de História Lá no Unicamp É o Bob especialista em escravidão Especificamente E é um dos melhores professores Que eu tive na faculdade Um dos pesquisadores mais sérios Que também eu tive contato E ele faz parte da bibliografia Do Angola Janga Talvez o Marcelo de Salete Até conheça o Bob Provavelmente por ter estudado História da Arte E por ter, nesse mesmo período que eu E por ter pego essa bibliografia Mas enfim O Marcelo de Salete Ele não começou com a Gola Jung e com o Kumbi Ele já tinha feito várias histórias pequenas Para antologias A primeira história maior Um livro Uma história contínua Que não seja essas pequenas De dez páginas Ou menos Que faz parte dessas antologias Foi Noite e Luz Foi publicado em 2008 Depois de 2011 Ele publicou Em Cruzilhada Em Cruzilhada eu já cheguei a falar aqui no canal Em algum vídeo passado Eu não consegui encontrar Mas eu lembro de ter lido E feito a resenha Se não foi para o canal Lá para o Chapa do Preço Fiz para o Tapioca Mecânica Ou antes mesmo Para o Quadrinhos em Questão Mas porque foi um quadrinho Que eu tenho Da primeira versão Antes dele ser relançado Se não me engano Pela Veneta E é um quadrinho Bem interessante É uma antologia também Mas unicamente Do Marcelo de Salete E tanto O Noite e Luz Quanto a Encruzilhada Eles vão trabalhar Com narrativas Contemporâneas Falar de toda A segregação Que o negro passa Nas cidades O racismo Que ele sofre A marginalização Tanto econômica Quanto social Que toda uma população Grande parte do Brasil Acaba sofrendo E esse É o grande tema Do Marcelo de Salete Seja em Noite e Luz Seja em Encruzilhada Como também No Angola Janga E Cumbi Que vai tentar Explorar um pouco mais Sobre esse passado Sobre quais foram As origens Desse racismo Ou talvez Eu não digo Origens do racismo Mas alguns elementos Que ocorreram No passado Da nossa história Que resultaram Nessa Segregação Segregação Racial Segregação Social Que acontece E a eliminação De direitos Essa luta Constante Que existe Por direitos De existência Dos negros Em relação A própria sociedade Claro que isso São elementos Que se reverberam Não só no Brasil A gente tem esse Racismo Bastante forte Em toda América Em toda América E não só Na América Esse racismo americano Vem muito Dessa Utilização De trabalho escravo Durante Trezentos Quatrocentos Quinhentos anos Se a gente Se a gente Pode falar Que a escravidão Realmente Acabou Em determinados Locais Mas Enfim Ele tenta Explorar isso E para isso Ele vai atrás Dessa bibliografia Bem grande Para construir Uma história Muito Forte Muito coesa Em 2014 Então ele Finalmente Lança O seu Primeiro O primeiro Fruto desse Trabalho Extenso De pesquisa Bibliográfica De pesquisa Sobre As revoltas Do século XVII Que é Cumbi Lançado Como eu disse No ano de 2014 Essa revista Ela conta Ela contém Quatro contos Esses contos Eles são Independentes Mas todos Vão falar Sobre segregação Sobre violência Sobre a tentativa De fuga A busca Por liberdade A luta Pela conquista Do direito Simplesmente De ser dono Do próprio corpo De existir Simplesmente Sem ser Um objeto De alguém Sem ser Explorado Por uma outra pessoa Mas também Vai mostrar Como os negros Eles sofriam Com uma força Completamente Desproporcional Seja na tecnologia Seja nos discursos Que Massacravam E que Restringiam A liberdade A própria existência Dessas pessoas A simplesmente Ferramentas Para uma fazenda Funcionar Aqui um pouco É muito legal Assim Ver como o Marcelo De Salete Trabalhou a arte Em preto e branco Tudo nesse lance De alto contraste Mas com algumas manchas Ele usa um nanquim E passa Meio que borra O nanquim Dando essa textura extra Uma composição artística Que o próprio De Salete fala Que foi inspirada Em uma pesquisa Iconográfica De holandeses Que tiveram no Brasil No século XVII E assim Esse cumbi Que dá nome Ao livro Mas também Dá nome A um dos capítulos Ela tem origem A palavra Ela tem Origem Kibumba Pertence A língua Congo Angola E ela tem Um significado Que acabou Se transformando Sinônimo De quilombo Para alguns Países americanos Mas O significado Dela Tem sentido De sol Dia Luz Fogo Quer dizer De certa forma É um grito Pela liberdade E que Os ocidentais Os colonos Brasileiros Eles acabaram Restringindo Os colonos Portugueses Nessa época Obviamente Eles acabaram Transformando A palavra Numa forma Até de Aprisionamento Porque os negros Eles fugiam Para esses quilombos Mas eles De certa forma Eles estavam Isolados E presos Num mesmo local E esse significado Todo esse estudo De significado Vem do Glosário Que tem No final do volume Tanto em cumbi Quanto em Angola janga Marcelo de Salete Faz uma seleção De algumas palavras Importantes Na história dele E que Obviamente Não é do nosso Uso cotidiano E tanto Amplia A ambientação E a imersão Na própria história Da época E das pessoas Que ele está retratando Quanto faz parte Desse levantamento Histórico Que o Marcelo De Salete Proporcionou Essas quatro histórias Que tem Tem nomes Do tipo Calunga Malungos E Sumidor Além do próprio Cumbi Elas são quatro Histórias Independentes Como eu disse E que foram lançadas Em 2014 Porque o Marcelo de Salete Ainda estava fazendo Sua grande obra Que era uma Praticamente Uma novela Uma história única Que vai Percorrer o caminho De vários personagens Principalmente O Soares Mas também O Zumbi E outras Personalidades Históricas Tanto do lado Dos negros Que estavam tentando Resistir A esse sistema De escravidão Quanto dos próprios Escravizadores Ou de alguns Caçadores De fugitivos Bem A história Nesse caso Ela vai se Ela vai se Descorrer ao longo De 11 capítulos São 400 páginas De quadrinhos No mesmo tipo De arte A mesma identidade Estética Que vai mostrar Um recorte Da história Dos momentos finais Ou pelo menos Da segunda metade De vida Dessa resistência Que foi O Quilombo dos Palmares A região Do Quilombo dos Palmares Que consistia Em vários quilombos Ou como eles chamavam Angola Janga A pequena Angola É uma Foi uma história Muito legal Tanto Lecumbe Quanto Angola Janga Comecei com o Cumbi Gostei muito Das histórias pequenas Que foram contadas Das pequenas passagens Onde eu queria Que se explorassem Mais aqueles personagens Que na verdade Estão só sofrendo Nem todos sobrevivem E depois Eu fui para Angola Janga Para ver uma Trajetória muito maior Mas não menos Trágica Violenta Marcada por traições Marcada Por desespero Por perversidade E é interessante Como o Marcelo de Salete Ele também não pinta Heróis E vilões De forma Completamente Unidimensional Ele busca Traçar um relato Da infância De alguns Desses personagens Inclusive A gente vê A infância Do Domingos E destruidores De Palmares Mas durante a infância Em Santana do Parnaíba Em São Paulo No estado de São Paulo Na província de São Paulo Ele teve amizade Pelo menos Com tribos Que viviam próximas Tribos guaranis Que viviam próximas Do povoado Que era Santana do Parnaíba O início de Salete Que é mostrar Que não existem Pessoas que nasceram Essencialmente más Os vilões E os heróis Eles não são A essência Da bondade Ou da maldade Eles foram construídos Por um sistema Completamente perverso E destrutivo Se você tem De um lado O zumbi Ou o Soares Tentando sobreviver Matando Para sobreviver E fugindo Da forma Que eles conseguiam Criando uma nova sociedade Controversa Mas melhor Do que a sociedade Onde eles estavam inseridos Onde eles nem faziam Parte dela Eles eram ferramentas Eles eram Peças Inclusive esse nome É chamado Olha Encontramos mais peças Em funcionamento Ou não Funcionamento Eles não eram nada Eles não eram pessoas A gente tem De outro lado Os Colonizadores Brancos Portugueses Paulistas Violentos Que matam A raça mais Mortífera Do Brasil Colonial Mas eles também Eles são fruto Da sua Da sua sociedade Então Existe essa construção Social De cada um Cada um dos personagens Que aqui aparece Ou pelo menos Dos personagens principais Mostrando Mostrando essa Que não existia Unidimensionalidade De outro lado A cada início De capítulo A gente vê Pequenos trechos De textos Textos oficiais Como A petição do rei Dos palmares Ganga Zumba Pedindo liberdade Os seus seguidores Se tornariam vassalos Da sua alteza O imperador de Portugal Outros textos Aqui nesse outro capítulo Do conselho ultramarino Do rei Ou uma carta Endereçada ao zumbi Vinda do rei de Portugal Dom Pedro II Em 1685 São textos do século XVII Que vão mostrar Textos oficiais Eles estão Dentro dessa Dessa bibliografia Que pode ser Pode ser lida Pode ser E deve ser pesquisada Para conhecer mais Sobre esse período Que vai mostrar Na verdade Só um lado Dessa Dessa guerra Desse conflito Que durou mais Cem anos Palmares Início desses quilombos Que vai originar Em Palmares Começa no final Do século XVI Em 1590 Alguma coisa Com alguns Negros fugidos Desses engenhos E ele vai perdurar Até o século XVIII Em 1720 Mais ou menos Mas existiram Alguns quilombos Que ainda se mantiveram Se mantiveram Como sociedades Em regiões específicas Ou de forma nômade Se protegendo Dentro da floresta Enfim O de Salete consegue Construir todo Ou reconstruir Todo um cenário Ambientação Do interior De Pernambuco Que sofreu Uma das maiores Um dos maiores Conflitos Étnicos De toda a América Que por mais Que a gente saiba Conheça Palmares A gente ainda sabe Muito pouco Ainda é muito pouco Falado Sobre essa Resistência Como o próprio Marcelo de Salete Fala Que poderia fazer frente Até a revolta Do Haiti Ou outras revoltas Que foi Obviamente Sumariamente Massacrado Pela coroa Pelos Senhores de engenho Que não queriam Perder seu poder Sobre a vida De outras pessoas Enfim Esse foi Angola Janga E Cumbi Duas leituras Muito boas Obrigatórias Elas entram Dentro daquele Daquele romance histórico Que romance No sentido Literário E não no sentido De gênero Narrativo Que Acho que todo mundo Deve ler Conhecer mais Sobre a nossa história E por que não Através De uma De uma história Em quadrinhos Bem, enfim Essas revistas Foram lançadas Pela Veneta Eles estão sempre Sendo relançados Como se eu não me engano Tem até uma outra versão Mais recente Não sei até se foi Encapadora ou não Mas enfim Eles ganharam prêmios No Brasil Ganharam Eisner Eles estão ganhando O mundo Cada vez mais Não vejo a hora De ver a próxima obra Do Marcelo de Salete Ele Agora ele está devendo Manter esse nível E pelo menos De tudo que ele já Já fez Eu tive contato O cara é muito bom É um autor Para ficar de olho Em tudo que ele produz Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Agora eu comecei a fazer Um podcast Chamado Fortaleza Quântica Ele é quinzenal Que vai tratar Sobre vários temas Estou fazendo com o Rafael Do Multiverso 38 E nesse último programa Que a gente fez Vou deixar o link Aqui embaixo A gente falou Justamente Sobre O dia da consciência negra E aí eu falo Mais uma vez Sobre Cumbia Angola de Anga E outros quadrinhos Inclusive que eu já Comentei aqui no canal Produções Mais Mais recentes Do quadrinho Independente Nacional Também a gente vai falar Sobre o selo Milestone Justamente para comentar Sobre a diversidade étnica Nos quadrinhos Não só Brasileiros Mas também como Norte-americanos E de outros países Bem Ouçam o podcast Comentem Também aqui A gente se vê No próximo episódio Tem o link da Amazon Sempre esqueça de lembrar E lembre só no finalzinho Mas qualquer compra Pelo link da Amazon Vai ajudar muito o canal Então vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos